Olá pessoal, cá estou de novo e hoje o que me traz aqui é um vídeo sobre pilhas 18650, claro, e baterias. Neste caso aqui, eu construí uma bateria, ou construí, juntei 4 pilhas 18650 em série, o que me vai incrementar quando elas estão carregadas 16.8V. Neste momento eu posso-vos mostrar a voltagem que se encontra esta bateria, se vocês conseguirem ver, são 13.60V. Ela está a 13.60V porque simplesmente está a fornecer carga a esta outra bateria. Esta bateria, se eu for verificar, ela neste momento encontra-se a 12.6. 12.6 que não são reais, ou seja, aquilo que vos quero explicar é esta borde com switches, por isso simplesmente ela liberta energia de uma fonte de alimentação, seja uma bateria ou uma fonte de alimentação que, pura e simplesmente, nós liguemos à ficha e possa carregar uma bateria. E o que ela vai fazer é, pura e simplesmente, controlar a carga desta outra bateria. Esta borde recebe a alimentação desta bateria e, pura e simplesmente, nós podemos controlar a voltagem que queremos carregar esta bateria com esta outra. Aquilo que eu vos quero mostrar é os settings que eu já coloquei. Neste momento a minha bateria, as minhas pilhas, elas estão a aquecer. Eu vou então reduzir a voltagem que tenho aqui nos settings para vos mostrar como é que isto é controlado. Ou seja, pura e simplesmente, eu digo que quero carregar esta bateria a 12V, por exemplo. E o que está a acontecer é que, pura e simplesmente, aquela outra está a libertar energia, sendo energia acumulada aqui, e quando o relé deteta que esta bateria está abaixo da voltagem que nós a queremos, neste caso aqui eu coloquei os 12V, e a bateria não vai estar a 12V. Ou seja, aquilo que eu vos quero mostrar é que, neste momento, eu estou a carregar esta bateria com 13V vindo daquela, e estou a incrementar a energia nestas aqui. Esta bateria, ela encontrava-se, pura e simplesmente, a cerca de 11V. Neste momento, a bateria, como vocês puderam ver, ela estava... a cerca de 12.4V, ou seja, 12.4V que não são reais. Neste momento, estamos a incrementar 13V e 0.3V desta outra bateria, ou seja, nós aqui temos os 13.3V indicado ali, porque eu tinha os 16V, mas tendo em conta que esta estava a 11V, eu neste momento estou a drenar a energia, como vos estava a dizer, destas 4 pilhas, em série, e a incrementar nestas 3 pilhas em série também. Elas encontram-se a aquecer um pouco, porque a voltagem que eu estou a incrementar, ou seja, o número de amperes, é um número de amperes elevado devido ao desequilíbrio entre elas. Mas aquilo que eu vos quero mostrar hoje é esta borde, e esta borde, por isso, simplesmente, serve para nós controlarmos a carga entre duas baterias. Ou seja, eu posso dizer que quero carregar esta bateria, como vos disse, aos 12V, e por isso, simplesmente, irei estar a fornecer desta bateria carga até esta atingir os 12V. Neste caso aqui, ela está a retirar 13V, está a debitar 13V desta, e lançar amperagem sobre esta, de forma a que esta carregue até aos 12V. Aquilo que eu vos quero mostrar, é que, por isso, simplesmente, eu coloquei a carregar até 14V, aqui no setting, eu vou baixar este mesmo setting, e como vocês podem ver, este switch desligou. Ele desligou porquê? Porque esta bateria encontra-se a 11.8V, e eu dei-lhe uma voltagem baixa para ela ser carregada. Mas, como vocês podem ver, a bateria, neste momento, encontra-se a 11.8V, na realidade, 11.7V, vai descendo, porque ainda não estava carregada aos 12V. Eu vou, então, colocá-la a carregar novamente, fico a carregar aqui um pouco, aumento a voltagem, aqui no setting, passei para os 14V, e, neste momento, como podem ver, ela está a carregar outra vez. Aquilo que eu vos quero mostrar, é que, neste setting, a 12, pura e simplesmente, estas baterias já estão bastante quentes, elas só têm 600mAh, como vocês podem ver, são as que eu utilizo no meu armário, que tem o sensor de movimento, em que eu abro a porta e, pura e simplesmente, estas três pilhas alimentam-me uma fita LED, que já mostrei no vídeo anterior também, e, pura e simplesmente, estou a carregar esta bateria com esta outra. O que eu vos queria, essencialmente, dizer neste vídeo, é que esta borde vai ser bastante útil para os specs que eu vou criar no Alentejo. Ou seja, já vos falei que eu vou criar uma bateria 4S, que depois vai alimentar a minha geleira elétrica, ou seja, a geleira a 12V, que também já vos mostrei no outro vídeo, e esta bateria, pura e simplesmente, irá acumular a energia dos meus painéis solares. Ou seja, eu vou criar uma bateria, como já vos disse, 4S, onde vou acumular a energia, e vou manter um outro pack, um pack 3S, sempre carregado a 12.6. Ou seja, aquilo que eu irei fazer, é, pura e simplesmente, nos painéis solares, acumular a energia numa bateria 4S, que ela pode ir até aos 16.8V, como já vos falei, mas que o meu controlador de carga, ou seja, o PWM que eu adquiri, que vou utilizar como painel solar, ele, pura e simplesmente, me vai carregar o meu pack 4S, a cerca de 14.6V. Ou seja, eu nunca vou ter estas baterias do pack 4S stressadas, vou, pura e simplesmente, controlar o meu pack 3S, que vai alimentar o meu inverter, como já vos mostrei, a uma temperatura... a uma temperatura... a uma voltagem entre os 10V e os 15V. Nesse caso, eu vou carregar estas baterias aos 12.6V, como vos estava a dizer, e, pura e simplesmente, após carregar as baterias aos 12.6V, esta borde irá mantê-las. O que é que irá acontecer? Os meus painéis solares irão estar a fornecer energia para o meu pack 4S, o pack 4S irá manter as baterias que eu vou utilizar para usar o meu inverter, que são aquelas com mais capacidade, pura e simplesmente, irá mantê-lo sempre a cerca de 12.6V. Neste momento, vou, então, reduzir aqui a voltagem a que estamos a passar a carga da minha bateria 4S para a minha 3S, vou baixá-lo, então, aos 13V, e, quando chegamos aos 13V, ela desliga. Aquilo que vou ver é a voltagem que esta outra se encontra, 11.9V, como podem ver, a bateria ainda não carregou à voltagem dos 12. Mas, como está perto, pura e simplesmente, o switch vai ligando e desligando até atingir essa voltagem. Este barulho é um bocado, pronto, irritador, ou seja, deixa-me um bocado irritado, porque isto vai continuar a estar sempre assim, mas, pura e simplesmente, eu irei colocar os meus painéis solares no telhado e, no sótão de minha casa, então, vou colocar as baterias, o 4S, o pack 4S que vos estava a dizer, que vai ser alimentado pelo painel solar. Estas baterias vão ser carregadas pelo painel solar e este aborto irá, pura e simplesmente, controlar o meu pack, o meu pack 3S, que pode ser carregado até aos 12.6. Neste momento, ele está a 11.7, como vocês podem ver. a voltagem está a diminuir, a voltagem está a diminuir, porque o switch não está ligado, mas, pura e simplesmente, quando eu tiver esta bateria ligada ao inversor, quando o inversor descer de uma voltagem, pura e simplesmente, estas baterias, elas irão receber carga deste outro pack. E assim por diante, ou seja, eu vou ter energia acumulada aqui, vou passá-la para este pack, e este pack irá, então, fornecer energia ao meu inversor, para, pura e simplesmente, alimentar os aparelhos em minha casa. Então, uma boa solução, como eu vos estava a dizer, é uma solução que me irá manter o meu pack de baterias sempre carregado. No caso desta bateria baixar de uma voltagem que, pura e simplesmente, seja grande, esta outra bateria vai chegar aos 10 volts e o meu inverter vai desligar. Desligando o meu inverter, esta bateria, então, irá incrementar a energia a esta outra, de forma a que, pura e simplesmente, eu consiga manter uma voltagem equilibrada neste pack, para que, controlando o meu pack de baterias com o inversor, eu, pura e simplesmente, possa ter as minhas pilhas sempre carregadas, ou seja, as minhas baterias sejam um 4S ou um 3S. Eu vou deixar, então, o link desta borde para vocês poderem ver. Esta borde, ela funciona entre várias, várias voltagens. Neste caso aqui, estamos a manter, porque colocámos a bateria a carregar só até aos 13.2, e, então, ela vai ligando e desligando. Mas, como vocês podem ver, vou ligar, então, aqui o meu multímetro, a minha bateria 4S, ela encontra-se a 15.77, neste momento, e esta outra, como vocês vêm, encontra-se a 11.6, 11.4. Vou, então, voltar a incrementar a energia, como vos estava a dizer, ou seja, fica a carregar um pouco, altera, então, a voltagem para estar acima dos 14. Neste caso aqui, acima dos 13.6, já se mantém aceso. Ou seja, eu tendo este setting a 13.6, eu irei estar a carregar esta bateria, e, por isso, simplesmente, a bateria irá incrementar a voltagem, como vos estava a dizer, até aos 12. Eu vou deixar, neste momento, ela a carregar, de forma a que vocês possam ver. O meu, a minha borde diz que ela está a 13.5, eu vou, então, validar isso. Está a 12.7, 12.73, e estes 12, são, por isso, simplesmente, até atingir os 12 voltos que eu vos estava a dizer. Tendo em conta que ela estava a 11.7, como vocês puderam ver, eu vou deixar lá carregar mais um pouco. Para que vocês vejam, quando ela atingir os 12 voltos, ou seja, estiver aos 12 voltos, por isso, simplesmente, irá deixar de incrementar a energia a partir desta outra. foi, então, mais um vídeo, vou colocar, como vos estava a dizer, o link desta borde. Ela é uma boa solução para nós equilibrarmos baterias, seja um pack superior, um 4S, que pode ir até aos 16.8 volts, como vos estava a dizer, e, por isso, simplesmente, um pack 3S, que pode ir até aos 12.6. Neste caso aqui, eu estou a carregar apenas aos 12, de forma a que o vídeo não fique muito longo, e a mostrar-vos que, quando a bateria atingir os 12, pura e simplesmente, ela irá deixar de ser carregada. Não sei se vai ser neste vídeo ou não, mas, pura e simplesmente, era aquilo que eu vos queria mostrar. Esta borde, simplesmente, penso que vai ser uma boa solução para eu equilibrar as minhas baterias, como vos estava a dizer. Ela é uma boa solução, também, se tivermos um inverter no nosso carro, e tivermos, ou na caravana, e tivermos, pura e simplesmente, a bateria da carrinha ou do carro ligada ao alternador, ela vai carregando. E, pura e simplesmente, podemos ter uma borde destas a incrementar energia para uma outra bateria que tenhamos dentro da nossa caravana ou do nosso carro, para, pura e simplesmente, alimentar uma outra bateria, bateria essa que vamos utilizar o inversor, seja para ligar o nosso computador, seja para ligar um secador, uma televisão, uma coisa qualquer da nossa caravana, e, pura e simplesmente, iremos ter sempre um equilíbrio entre as duas baterias. As baterias do carro, no caso de estarmos numa caravana ou num carro, a bateria do carro vai ser carregada com o alternador, como vos estava a dizer, e, pura e simplesmente, esta borde irá incrementar energia na bateria, na bateria alternativa que temos dentro do carro ou da carrinha, e, pura e simplesmente, vai carregá-la de forma a termos sempre um equilíbrio entre ambas, ou seja, a termos sempre carga para podermos usar na caravana ou no carro, e, pura e simplesmente, acumularmos energia na bateria da caravana ou no carro através do alternador, ou até em nossa casa, num pack, como eu vou fazer, o 4S, que vos estava a dizer no início do vídeo, em que eu vou coletar a energia do sol, carregar esta bateria, e, pura e simplesmente, utilizar esta borde para controlar a bateria 4S, que eu armazeno a minha energia verde, e, pura e simplesmente, carregar a bateria que eu irei usar para utilizar o meu inversor dentro de casa, e alimentando, então, os aparelhos que funcionam a 220, e que eu necessito de mais amperagem para os pôr a funcionar, porque toda a iluminação em minha casa, como já vos disse, vai passar a ser LED, ou seja, a 12V, posso alimentá-la diretamente desta bateria, ou até mesmo da bateria 4S, saindo a energia dos painéis que são acumuladas no painel solar, e saindo diretamente os 12V ou 5V, como já vos mostrei com o meu controlador PWM. Espero, então, que tenham gostado de mais este vídeo, que vos tenha elucidado em alguma coisa. Quando eu montar o PEC 4S, vou, então, implementar esta solução para, depois, fazer um PEC 4S e um PEC 3S, e da melhor forma utilizar os dois. de alta, como vocês podem ver, a voltagem